O pastor Anderson Silva responde algumas perguntas acerca dos dízimos. Ele chega a afirmar que entre o aluguel de sua casa e o dízimo, o cristão deve dizimar. Obviamente dá o dízimo, né querido? Obviamente dá o dízimo, sim. Porque as pessoas gostam, né? Crente vitimista diz. Ai, que exploração. Eu nunca dou o dízimo porque nunca tem. Não deveria ser o contrário, o raciocínio? Por que nunca tem? Porque nunca cumpre os princípios bíblicos. Então é melhor, sim, entregar o dízimo do que pagar o aluguel. Um seguidor indignado pergunta, se o dízimista for despejado por pagar o dízimo em vez de pagar o aluguel, ele mora na igreja? E pastor Anderson responde com outra pergunta. E se a igreja for despejada do galpão onde ela congrega, vai todo mundo congregar na sua casa? É interessante, né? Porque meninos como você, caras irresponsáveis, que tem descontrole financeiro das finanças da família, desconta, no final das contas, a irresponsabilidade ou a ganância ou a falta de generosidade na retenção do que deveria dar. Quando tu criar um universo, escrever uma bíblia e morrer na cruz, tu vem nos aconselhar. Porque entre teus conselhos e a bíblia, a gente vai ficar com as palavras do Criador. Provérbios 11 e 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. E há quem retém o que deveria dar e cai na pobreza. Então responde aí, você. A igreja pode parar de pagar o aluguel do galpão congregacional e congregar na casa do egoísta? Outra pergunta, que falar para uma pessoa que diz não sentir paz em dizimar. Pastor Anderson diz que quem não dizima, não deve congregar. Para uma pessoa que não quer dizimar, você tem que pedir coerência a ela e falar. Quem não quer dizimar, não deve congregar. Porque até a cadeira que a pessoa vai assistir o culto é fruto da generosidade dizimista de um membro da igreja. A descarga, a água da descarga, a eletricidade, o microfone que vai pregar. E até o desenho da Arca de Noé, que o filho do egoísta vai pintar no departamento infantil, alguém dizimou. Então quem não quer dizimar, fique bem longe da igreja. Essa deveria ser a mensagem. Ele tira outras dúvidas sobre como o dízimo deve ser entregue. Essa é simples de resolver, porque você recebe mensalmente. A nossa sociedade hoje, capitalista, baseada em livre mercado, demanda, produção, consumo, não é a mesma sociedade agrária e agropecuária dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Então lá eles ofertavam e dizimavam em ciclos, estações de plantio e colheita, duas, três vezes ao ano. Nós não. Nós trabalhamos em uma sociedade capitalista que nós recebemos todo mês. Então eles financiavam também por ciclos e estações a Casa do Tesouro. Mas como nós recebemos todo mês, nós sustentamos todo mês a Casa do Tesouro. Então se você é um agricultor, sua economia é agrária e você só colhe uma vez, duas vezes por ano, semeie uma vez, duas vezes por ano, correspondente ao seu ganho. Não há sacerdote no Novo Testamento como havia no Antigo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que todos nós viramos sacerdotes do Senhor. Dízimo é a palavra que nós damos para a contribuição do crente ao mecanismo missional e congregacional de Jesus. A igreja está aqui para congregar, por isso ela aluga um galpão e para servir a cidade. Por isso ela exerce ministérios, missões, missões urbanas, missões transculturais. Dízimo sempre é para a igreja, porque é a contrapartida ao lugar que nos alimenta. O que a gente vai fazer além disso, ofertar em alguém, uma agência missionária, num projeto, a gente tem que fazer além da obrigação que a gente tem que exercer com o lugar que nos alimenta espiritualmente. Parece grosseria, né? Mas não, é só um pedido de coerência. Aquele que não quer dizimar não deve congregar, porque todo o espaço congregacional foi montado com a generosidade dos dizimistas. Desde a cadeira que você senta, a água que você vai usar no banheiro, o desenho que seu filho vai pintar no departamento infantil, se tiver lanche lá, o lanche também foi financiado por um dizimista, o microfone que o pastor vai pregar. Se o louvor foi uma bênção, todos os instrumentos foram financiados por um dizimista. Então seja coerente, tá? Seja coerente. Se você é contra investir na igreja, atos de generosidade, oferta, doação, dízimo, para com a igreja, fique em casa e não congregue. Ok? Deus abençoe. Pois é, pessoal. A paz a todos. Primeiramente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra vir aqui no canal do Cristão Também Pensa pra poder trazer pra vocês essa oportunidade pra você que precisa ganhar uma renda extra. Então se hoje você precisa fazer uma renda extra, preste atenção no que eu tenho pra poder passar pra você. Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado e me chamar no meu WhatsApp, porque lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e além de tudo te mandar um mini curso gratuito pra você dar os seus primeiros passos. Sabe esses resultados que estão aparecendo aí na tela pra você? São de pessoas que aprenderam comigo, inclusive que vieram também aqui do canal Cristão Também Pensa e já estão fazendo 500, 850 reais ou até muito mais do que mil reais por mês. Trabalhando 100% de casa, utilizando um celular conectado com a internet. E você pode ficar em paz porque essa oportunidade pra você fazer uma renda extra não tem nada a ver com cassino, apostas ou até mesmo algo que poderia te prejudicar. Essa oportunidade é 100% honesta e segura. Então pra você que tem interesse ou até mesmo curiosidade, faz o seguinte, clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp que eu vou te explicar todo o passo a passo. Corre lá porque eu tô te esperando. E Deus te abençoe.